Duplo homicídio na cidade de Nanook. É, no Vale do Mucuri. Um pai entrou em luta corporal contra os criminosos que invadiram a casa da família pra matar o filho. O homem tentou evitar a morte do filho e os dois acabaram sendo assassinados. Gente do céu. Fantoni Pesce tá chegando. Fantoni, que história, hein, meu amigo? Bom dia pra você. Bom dia, Nifamérez. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nifamérez. Eu até li aqui várias vezes, li e reli esse texto várias vezes pra entender o que aconteceu, mas, sinceramente, a gente vai divulgar, mas entender realmente é complicado. Nascido do Cardoso Santos, 63 anos, é o pai. Ele dormia juntamente com a mulher dele quando escutaram o barulho de arrombamento da porta. E aí, a casa que eles têm no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Nanu, que foi invadida por uma quadrilha. Homens armados, encapuzados. E, em seguida, acordou também o Tarcísio Pereira Cardoso, de 31 anos, filho do Sonacíbulo. E, a partir daí, começaram os disparos de arma de fogo. O idoso, ao perceber que o filho seria atacado, ele entrou em luta corporal com os bandidos, tentou evitar a morte do filho e, infelizmente, os dois foram executados. Nicomedes, desculpa a expressão, mas isso é execução. Execução fria, direta. E o detalhe é que, no local, a polícia, a perícia, encontrou pelo menos 35 cápsulas de pistola calibre 9mm, além de outros pedaços de ogivas. Então, Nicomedes, aí, a violência desses bandidos, invadiram a casa com a família que dormia. E o Alvos, possivelmente, era o filho, mas a polícia não descarta outras possibilidades. A polícia militar não se manifestou ainda, não emitiu uma nota a respeito do que aconteceu. Nós conseguimos poucas informações a respeito desse crime, mas Nicomedes, aquele ambiente inviolável do lar, já não é tão inviolável assim, não. Quem está à margem da lei não respeita, não tem nenhum tipo de escrúpulos de invadir, matar o filho diante do pai. O pai tenta defender, ele agiu no princípio, no espírito dele de pai. Ele fez a coisa que todo mundo esperava que ele fizesse, mas, infelizmente, perdeu. Ele perdeu a vida tentando salvar o filho. E agora, Nicomedes, esperar qual a resposta da polícia? Eu vou repetir aqui, Nicomedes. Em Nanuque, reina o silêncio. Pode reinar o silêncio no momento, mas não reina a inércia. Alguma coisa vai acontecer em Nanuque, daqui a pouco, Nicomedes, para a gente saber, para a gente entender o que está acontecendo. A gente não pode falar. Vamos aguardar o pronunciamento das autoridades. É, Fantônio, sobretudo porque precisa responder para a sociedade, responder aos familiares, capturando as pessoas envolvidas, saber quem são elas, quantas são, saber a motivação disso, o que teria levado a essa invasão. Você citou o lar, que está lá na Constituição, que é o asilo inviolável. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem o hábito de colocar muro, portão, cadeado, aquela cerca, né, a concertina, cerca elétrica, cachorro bravo, coloca um monte de coisa para proteger a casa. Escora o portão com um pedaço de madeira. O carro que a gente compra, ele fica guardado dentro da garagem, tem que ficar com o alarme ligado, de preferência tirar as rodas, tirar o volante para você dormir, porque a casa, que é o asilo inviolável, nós nos trancamos dentro dela, porque o mal, não bastava ele estar lá, na parte de fora, o mal agora está adentrando a casa. E a pessoa arromba a porta, o motivo, eu não sei, a motivação do crime, incumbe a polícia discernir a autoria, a motivação, circunstâncias, não cabe a mim. Eu estou apenas comentando a fala aqui do meu repórter, que de posse do boletim de ocorrência, está transcrevendo o que aconteceu. Quer dizer, a pessoa arromba a casa para executar uma pessoa, o pai, no instinto natural de proteção, que pertence a nós outros, a gente tem um senso de proteção, as pessoas que nos são próximas, que nos são caras, que a gente costuma até ficar cegas. na hora de proteger a pessoa. E foi exatamente essa cegueira que tomou esse senhor ao ponto dele partir para cima quando viu que o filho estava sendo alvejado. E você usou a expressão correta. É uma execução, Fantônico. As pessoas falam assim, mas você fala execução, qual a diferença? A execução é a palavrinha que eu sempre falo aqui, que está em latim, animus necandi, que é a vontade de matar. execução é quando a figura A vai atrás da figura B para não deixá-la sobreviver. Então usa de todos os meios para exterminar a vida. É execução. Porque pode ser que a pessoa comece a fazer o disparo, se arrependa e não conclua a execução. Nesse caso, não. É até o final. E aí tirou a vida do filho e do pai que tentou salvar o filho. Não é filme, não. Não é filme. Não é série. Eu sei que você está descansando nesse período aí, entre o Natal e o Ano Novo. Pode ser que esteja aí de perna para o ar, acompanhando o balanço geral. Não estamos falando de filme. Filme é de outro canal, né? É. No outro horário. Até tem filme aqui na Record, mas é outro horário. Aqui é a vida real. É a vida real. Executores invadem uma casa. E Nanook, para executar uma figura A, o pai, figura B, vai tentar proteger e é executado também. Duplo homicídio. com requintes de crueldade. Né? Que tristeza. Que tragédia. Resposta das autoridades, das forças de segurança. É o que a gente espera. Tendo resposta sobre esse caso, você volta aqui e me chama, Fantoni.